Salve, salve galerinha, DJ Jonny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo, galera, estamos aqui no servidor de gravação meu, né, e eu vim trazer um mod pra vocês aí, né, do nossa série Baixei e Gostei, então espero que você curta bastante, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha e vamos que vamos, hein, galera. Então vamos colocar aqui a primeira pessoa, pra dar aquele modo realístico, né, estamos aqui comprando um chips, um fandangos, um cheetos, um rufres, né, um sabão em pão, um padrão Maria lavar a roupa, um ketchup pra pôr no cachorro quente, se precisar tem aqui, né, galera. Então vamos lá, tem também um Kit Kat, um Doritos, um Choquito, tem até, acho que a dona, dona Dilma, tá, não, foi mandado embora, as revistas foram mandadas embora, mandou, trocou as revistas, opa, tudo bem, chefe, desculpa aí, viu, sinto muito, senhor. Então vamos lá, galera, vamos dar sequência aí, eu já vim trazer esse mod aqui pra vocês, tá, olha só, um mod muito bacana, que é esse, é, Fiat UPP aí, Fiat não, né, Ford, Volkswagen, né, da Volkswagen, é o UPP, quem falou que é Fiat, eu não sei, tirou esse trem de Fiat, então, é esse UPP aí, né, acho que é Volkswagen, é da Volkswagen, UPP, é da Volkswagen, beleza? Então, olha aqui, bem bacana, galera, tunado, com sonzão, sonzeira, bem bacana, criado aí pelo meu amigo BR1, tá, muito top aí, galera, então, olha só, vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês um pouquinho desse mod aí, desse veículo aí, tá tudo bacana, tudo funcional, pode reparar pra você ver, tamo aqui no posto, o posto tá vazio, hoje não tem fila não, viu, galera, você pode vir abastecer aí, que não tem fila, o posto tá tudo tranquilo, tranquilo mesmo, galera, então, é isso aí, olha só, tá muito bacana o carro, velho, por dentro, os acessórios dele aí, ó, funcional, tudo bacana, a mão no volante, muito top mesmo, tá, esse carrinho, hein, galera, ó, peguei ele nessa cor aqui, só pra mostrar pra vocês, mas ele tem ele muito tunado aí, com várias coisas diferentes, que tá bem bacana, hein, vamos entrar aqui, muito tempo que eu não jogo um GTA aí, que eu não trago um vídeozinho pra vocês, galera, então, tô trazendo hoje um vídeo bacana aí, pra gente poder zoar e brincar um pouco aí, beleza, e mostrar, né, lógico, esse carrinho que tá muito bacana, galera, olha só pra vocês verem, tá muito top, o link aí, é, do canal do BR1 vai tá na descrição, tá, é, o link também do, não desse carro, que eu acho que esse carro ainda não liberou, galera, mas o link aí, é, do perfil dele lá no GTA V mods, eu vou tá deixando pra vocês também, tá, pra você poder entrar lá e aguardar esse carro, que eu acho que essa semana, ele já posta, ele já, beleza, acho que ele vai ter, ele replace e ADD1, aqui ele já tá com uma ADD1, tá, tá, muito top, tá, muito bacana, é, vale muito a pena você baixar, você ir lá, tem outros mods dele, muito bacana, tem umas mod lá, tem muito mod bacana aí, e, é, tem muita coisa, galera, tem muita coisa, é, esse nosso servidor de gravação, também quero, é, vou falar pra vocês que a gente já tá voltando aí com os vídeos, com as gravações, então, você que não é inscrito e tá vendo o vídeo, se inscreve, ativa o sininho, você que já é inscrito, tá vendo, mas não tem o sininho ativado, assina aí, né, ativa o sininho e vamos junto aí, é, trazer vários vídeos pra você, o servidor tá muito top, galera, o servidor tá bacana, ó, favelinha asfaltada, né, daquele naipe, tá bem top mesmo aí, né, modo gráfico aí também tá bem bacaninha, é, tá muito bacana, galera, tá muito top, juntamente aí, com esse carinha aqui, beleza, vou parar ele aqui, né, com essa paisagem aqui, bacana, da nossa favela, Olha, deixa eu ver aqui, dê aí, nossa lavela, e vou dar uma modificada nele aí, né, vamos abrir as portas, pra você ver aí, como que tá, aí, o nosso up, né, ó, motozinho, bacana, ó, tudo bem bacana, olha, o somzão, olha, curtem, é, tudo bem modeladinho, né, tá, ficou muito top, galera, muito top mesmo, aqui mesmo esse veículo aí tá de parabéns aí o br1 beleza então como você sabe eu só trago mod bacana eu trago mod que vale a pena você baixar aí né então a gente vai fazer uma olhar umas outras cores aqui que tem nele beleza então vamos fazer os prints para você ver galera ó tem várias coisas bacana para você poder usar no seu veículo tá ó tá mudando aí vai tá mudando volta altos cores aí outras coisas você turnar e você ter aí um encontro de up dá para você gravar outros vídeos galera vida real comprei o up tal coloquei um som eu não sei se o som ele é acho que não o som ele é direto se o som fosse algum algum extra seria legal né mas eu vou tá vendo com ele e quem sabe ele coloca como extra para você ficar batata bacana você poder gravar outros vídeos bacana aí tirando o som e colocando o som beleza então vou ficar com essa nessa aqui mesmo tá top vou ficar com essa risquinha aqui mesmo como o próprio vários skin bacana galera ele colocou que vai na pena você pode deixar só de uma cor só normal beleza estamos aqui saindo da favela agora tá top toda asfaltada ó só o tim bacana para nós zoar à vontade que ela também esse erro aqui no meu no sirene control não consegui arrumar até agora vou voltar outra versão que não tava dando esse erro aí ó tá muito top eu tô passando aqui na na beirada da favela com o nosso upzinho curtinho aquele som né de leve mas tá muito bacana tá muito top daí ó servidor servidor também tá top servidor e é de gravação tá galera galera que quiser gravar comigo aí quiser fazer alguma coisa e da ideia tá tá ideia aí no discórdia discórdia chama lá uma clareada que agora só brotou do nada o sol brotou galera olha como é que tá bacana aqui as notificações que vocês já viram é muita notificação bacana muitos carros br pela rua dá pra você fazer muita coisa nesse servidor viu galera tá muito top aí servidor de gravação que em breve vai tá aí com muitos vídeos aí com muita coisa para todos beleza então galera é isso aí para não ficar um vídeo muito grande um vídeo é enjoativo e chato né já trazemos vídeos o máximo 10 minutos aí ou menos tá com os nossos modos com as coisas bacanas beleza então eu vou ficando por aqui olha aqui olha ali ó o banner do nosso amigo Guilherme aí ó e também do do Wagner vamos voltar aqui só para mostrar para vocês ali os banners as paradinhas que eu modifiquei em uma deslagada aqui ó favela ó mais pra não você vai ver que a gente não está tudo muito bacana tudo muito chique galera então o seguinte eu vou ficando por aqui tá espero que você tenha gostado eh entra no link beleza vai estar na descrição participa do campaign do nenhum, partilhe no canal dos parceiros aí que tá na descrição, beleza? Entre lá também, é... no GTA V Mods lá e baixe os mods dele lá que vale muito a pena, entendeu? Então é isso aí, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu e fui! E aí 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 E aí